Queridão, professor, sei que temos operações muito mais depreciadas no momento, mas você acha que Ocean Pacton 6,21, um bom preço para aumento de posição? O petróleo entrar em queda pode prejudicar a operação? Vamos lá. Ocean Pacton 6,21, eu não vejo como um preço problemático, mas para aumento de posição, eu não acho que faz sentido. A gente tem outras coisas, como você mesmo pontuou, e eu acho ótimo que... Cada vez mais eu vejo na pergunta de vocês que vocês estão pegando exatamente o que eu falo e que está... Acho que eu estou martelando tanto na cabeça que começa a ficar natural. Eu acho maravilhoso isso. Mas como você mesmo falou, já respondendo a pergunta, a gente tem um custo de oportunidade muito grande. Cada real que eu coloco em Ocean Pacton, desculpa, é um real que eu não coloco em outra operação que está muito descontada. A gente ainda tem muita coisa extremamente muito descontada. Eu estava para aumentar a posição incógnita pouco tempo atrás, mas 1,45 não é um preço que eu vejo como vagamente realista. Então, assim, é ridiculamente muito descontado. Multi, outra que subiu violentamente esses dias aí, mas ainda é ridiculamente muito descontada. Lojas Renner, Guararapes, completamente fora da casinha. Então, assim, eu não sei se aumentaria a posição numa operação que, comparativamente, está num momento muito menos discrepante de precificação do que as outras operações. Então, assim, estrategicamente, eu não sei se eu faria esse movimento. Vejo como problemático aumenta a posição ali. Não, não vejo. Se não, teria liquidado a minha posição como um todo, certo? Tem uma posição grande ali ainda. Se não me engano, ainda é a maior do portfólio. Não vejo como problemático. Se não, teria liquidado. Se não, teria liquidado. Porém, ainda não, eu não acho que é o local para aumentar a posição, dados, justamente a dinâmica de precificação dos outros ativos do portfólio. Isso dito, com relação ao petróleo, a queda no petróleo torna menos interessante. Nossa, acho que eu tenho que fazer a barba. O perinho do bigode fica incomodando ali. Ah, começa a coçar. Ele vira para cima e ele começa a incomodar no nariz. Terrível. Desculpa. Mas, então, com relação ao petróleo, queda no petróleo torna menos interessante o investimento no maior investimento, maior exploração de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a dinâmica ali, tende a ir se reajustando com o tempo. Se você tem a queda do preço do petróleo para esses níveis e fica muito tempo nesses níveis, primeiro, você tem um barateamento da matéria-prima e, por conseguinte, um barateamento dos derivados que causam um aumento natural da demanda. Eu vou pensar menos se eu vou dirigir para não ser onde, se eu vou viajar de carro ou não e aí eu começo a aumentar a demanda. Então, o problema com comodidade se resolve justamente com o problema. Preço baixo de comodidade se resolve com o preço baixo de comodidade. Eu tenho um preço que se mantém há algum tempo ali naquele nível e eu começo a ter um aumento por demanda. Esse aumento por demanda, naturalmente, traz aquele preço de comodidade para níveis mais palatáveis. Ou, num prazo maior, eu começo a ter uma redução paulatina da produção que começa, novamente, a trazer para preços maiores. E aí eu começo a ter o estímulo, novamente, de coisas. E isso daí fica oscilando por algum tempo. Por quê? Porque o ajuste não é feito do dia para a noite. São coisas que levam tempo, que dão trabalho, que tem custo e exigem um pensamento longo prazo para fazer, como redução de produção e por aí vai, de modo que não é assim para fazer do dia para a noite. Se você tem um barateamento agressivo do petróleo, você tem uma demanda agressiva que vai ter por voo, por avião, por passagem aérea. Por quê? Porque você vai ter uma condição de ficar muito mais competitivo com queda agressiva do preço do querosinho de aviação, que é um percentual considerável do custo da operação. Então, assim, você acaba tendo, o preço mais baixo acaba sendo parte do que estimula a não deixar cair demais. Além disso, com especificamente relação ao Champact, a gente trabalha demais vinculado à Petrobras. e como a gente viu, a Petrobras não vai aliviar investimento por causa da precificação do petróleo. A Petrobras está sendo utilizada, isso é uma vantagem para a gente, não para a Petrobras, para a gente é. A Petrobras está sendo utilizada como um braço de política pública, de modo que ela vai investir independente de onde esteja o preço do petróleo. Porque aquilo dali vai ser usado para geração de emprego, estímulo da economia e por aí vai. O PAC do governo e por aí vai. Então, ali não é mais tanto com relação à racionalidade, é muito mais com relação a como é que eu posso usar essa operação para fazer com que o governo pareça melhor do que para dar uma bombada no governo, certo? Então, ela não vai parar. Se ela não vai parar, a gente não vai ter demanda arrefecendo com relação ao backlog. Então, para a gente não, para a gente não é problemático. Em parte, por causa da ingerência na Petrobras. Isso foi comentado, acho que duas análises atrás, certo? Que a gente tem uma dinâmica ali no setor que para a Petrobras é negativíssima, para a gente não é, certo? Para a gente é muito positivo ter uma operação e volto à reforção, não estou dizendo que é certo nem nada disso, estou dizendo para a gente e acaba sendo positivo. Não tem como negar que é positivo. A gente tem uma operação que vai investir independente da dinâmica de mercado. E a gente tem um backlog ali, a carteira de pedidos, basicamente composta por ela, certo? A gente é um pedaço pequeno para a Petrobras, mas a Petrobras é um pedaço gigantesco para a gente. Se ela vai continuar investindo independente da dinâmica do mercado, não interessa, se o preço está baixo está caro, certo? Preço autoestimula? Claro que estimula. Você acha que aquele preço do petróleo pode bater em 30 reais que eles vão furar a margem equatorial? Porque não é a questão... Se você bate o custo e o governo está usando como braço de política pública, não interessa se a margem é 10 centavos. O que interessa é que está gerando caixa, está gerando emprego, está fazendo virar, ponto, acabou. É isso que eles querem. Certo? Então, pouco importa. Para a gente, não tem relevância. Espero ter sido claro. É isso que vocês colocaram? vamos lá?